Jânio, você foi o grande nome da corrida, evoluiu nada menos que 13 posições e soube parar na hora certa. Como é que foi a corrida pra você? Você tinha isso em mente de parar no fim, só consciência das bandeiras amarelas do safety car? Como é que foi a corrida pra você? Lá em 19º eu sabia que essa é uma corrida difícil, eu precisava sair fora dos acidentes, de batidas, tentar não me envolver nisso. E a primeira volta eu consegui, e depois eu vim numa corrida nessa tocada, sem errar e sem me envolver em acidente, nada. Aí a gente já ia entrar bem no final, mesmo se entrasse no safety car, a gente ia entrar por último. E deu certo, deu certo o safety car entrar no final e eu consegui terminar em sexto, foi uma vitória pra equipe, a equipe trabalhou bastante. A gente teve muita dificuldade nessas quatro primeiras corridas, então é bom, porque pelo menos agora a gente achou o caminho. Tenho certeza que daqui pra frente o meu carrinho vai estar bom, a gente vai conseguir terminar sempre na zona de pontos, tomara, né? Muitos pilotos estão reclamando em relação ao que aconteceu na corrida, que muitos chegaram no boxe e acabaram não abastecendo. Você tem algum tipo de queixo em relação à corrida? Não, eu acho assim, todo mundo parou, entendeu? O regulamento é isso. E o carro, nas outras pistas, ele consome muito mais combustível, é só a equipe fazer a conta. Então, precisa terminar três litros no tanque, né? Vamos dizer, então você para, faz suas contas, você tem que terminar, ter sua obrigatória a parar pra colocar combustível. Em outras pistas o carro não termina, ele nunca vai terminar, então por isso que a gente tem que colocar, porque agora o etanol gasta mais. Mas, você parou, colocou um litro, dois litros, três litros, um segundo sem fim já desce bastante. Acho que cada um tem a sua estratégia.